Olá bonitas, tudo bom com vocês? Bora fazer hoje uma gola bebê. Essa gola é usada, claro, roupinha de bebê, mas também e muitos looks para ser menino adulto. Aí a gente vai usar nossas bases da Veso para tirar o nosso moldezinho base que já está aqui. A gente tirou nossa base, porque a gente vai precisar delas duas, tanto da frente como das costas, tá? Uma metade, só a metade de cada uma, que é para a gente poder fazer a nossa golinha bebê. Aí você vai juntar aqui, ó, ombro com ombro. Aí na parte daqui da cava do pescoço, a gente vai passar essa fitazinha aqui em cima, olha, vai meio que fechar, mas ainda não está definitivo isso aqui. Aí, gente, na cava da manga, a gente vai entrar aqui, ó, um centímetro e meio. A gente precisa fazer isso aqui para a nossa golinha bebê, ela ficar bem posicionada, ela ficar no jeitinho certinho, tá? Aqui tem que entrar um centímetro e meio na cava da manga, no caso. Aí agora a gente vai fazer esse risco aqui no decotezinho, na circunferência do pescoço, que aqui está pegando metade da frente e metade das costas. E a gente vai fazer só a metade, né, gente? Sempre eu gosto de trabalhar com um quarto. Aí a gente vai fazer essa golinha com seis centímetros. Ela vai acabar com cinco, porque um é para costura, tá? Então ela vai ser, no total dela, no final dela, cinco centímetros, mas a gente vai marcar seis centímetros. Já marcamos a circunferência do pescoço e agora a gente vai fazendo de seis em seis, ó, tá? Medindo bem direitinho para ela ficar certinha aqui, seis centímetros. Lembrando que a circunferência aqui que foi feita foi exatamente do pescoço, ó. Então não tem erro, porque a gente usou as nossas bases. Ah, eu preciso usar as bases para fazer isso? Precisa. Porque senão a gola não vai sair boa. Aí com a nossa reguinha curva, olha, a gente vai ligando aqueles pontinhos que a gente fez. E olha, já tá pronto aqui, é uma bandinha. Aí o que é que a gente vai fazer? Num dos lados, que é a parte da frente, a gente vai entrar aqui dois centímetros e meio. É a parte da frente, tá, gente? Dois centímetros e meio. A gente vai marcar bem aqui. Aí a gente vai pegar de novo aqui a nossa régua na parte mais curva que ela tem, ó. Bem arredondadinho. E a gente vai fazer essa parte aqui arredondadinha, ó. Essa é a parte da frente. Isso aqui a gente vai descartar. Dá só uma suavizada aqui. Isso aqui a gente vai descartar. E a gente vai só cortar agora, olha. E já tá quase pronto. Essa gola, ela é bem rapidinha de fazer. Só que você tem que juntar a parte da frente com as costas pra poder tirar essa golinha aí. Lembrando que a gente tá trabalhando só uma parte, tá? Então, quer dizer que nessa parte aqui das costas vai ser dobrada essa sua golinha, tá bom? Aí você vai cortar duas vezes no tecido. E uma vez na intertela, se você quiser intertelar, se for necessário. Aí, olha só como vai sair perfeito, ó. Passa tudo direitinho como foi falado. E a sua golinha BB vai sair perfeita, ó. Isso aqui no tecido vai encaixar perfeitamente, tá? Então, já tá pronto. O próximo vídeo eu vou trazer eu montando essa golinha BB, tá? Espero você no próximo vídeo. Beijo. Até o próximo.